Faziam grandes sucessos nas altas rodas da sociedade. Sempre impecávelmente vestido, esbanjava simpatico. Entre seus grandes amigos estava Carlinhos Guim, irmão do Jorginho Guim de nosso externo Playboy. Alguns acusavam o Caíme de ter se vendido à burguesia carioca aos passeios de barco pela Baía da Guanabara com os milionários cariocas. Diziam que o Brasil estava perdendo o Caíme autêntico, do folclore baiano, das pretas do acarajado. Carlinhos Guim, nesse período, foi parceiro de Dorival Caíme em sete sambas canções. Apesar das más línguas que diziam que nessa parceria Caíme entrava com letra e música e Guim com uísque. Você reconhece que algumas letras não são exatamente do teu pai.